Alexandre XRE 300 Essa praia de Antunes é badalada mesmo, viu? Salve aí pra Krizlovik Salve aí pra Krizlovik Você está no canal Alexandre XRE 300 A bordo de uma Vs650 Tourer da Kawasaki Essas motos existem um modelo simples e um modelo Tourer O modelo Tourer é completa para viajar Vem com dois bauletos laterais e o top case central Também vem com protetores de carenagem, protetor de tanque, protetor de punho Bolha fumê, faróis auxiliares em LED Todo um pacote que vale a pena Então, vamos lá Vamos lá. E graças a Deus, cara, não choveu, só teve uma garoinha de nada, levezinha, quando a gente estava passando em barreiros. É, no sentido Pernambuco, a Lagoas. Só uma garoinha de nada, não deu nem para molhar, foi só um... Parecia mais que estava nevando e não chovendo. Sabe como é que é? Aquelas gotinhas minúsculas que vem flutuando. Pronto, aquilo ali. E foi coisa rápida. Tchau. 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 E o cheiro forte daquele óleo de hiperoba Mas os móveis não davam a culpa não viu Não sei se era por causa desse óleo Os móveis se acabaram porque durou tanto que enjoou O litoral, o litoral é bom demais Olha o peixe na telha, você já comeu peixe na telha? Olha o peixe na telha Olha o particular aqui, quer ver? É meu velho, 5 reais Olha a cocada, obrigado Essa cocada aí é gostosa, cocada lógico de coco né? Por isso que o nome é cocada E ela leva ainda leite condensado Fica bem cremosa Mais uma vez eu lembrando quando eu era criança Minha mãe fazia cocada Cocada simples, só o coco e açúcar Não sei se ela coloca mais algum ingrediente Mas leite condensado não era não Porque ela ficava crocante Muito gostosa, muito gostosa Eu era fã Ela fazia as cocadas Rapidinho desaparecia as cocadas A prainha é bonita ali Tem que ver? Tem que ver? Tem que ver o que é legal Tem que ver? Tem que ver o que é legal Tá fechado o restaurante Agora isso aqui deve tá aberto Ó Fica na beira-mar Calamares Fechando o vídeo aqui Obrigado por assistir E se não for inscrito Se inscreva E deixa o seu joinha Valeu Fui